No jogo de hoje vamos transformar a vida em algo mais agradável, mais colorido, entendeu? Vamos lá mano, esse aqui é meu personagem, pode ver que ele não tem cor nenhuma Ó, eu tenho que... como é que é? Eu joguei tinta preta aqui nessa parada, mano E vou pegar agora... vou apertar o... ó, fiquei vermelho Tá bom Gente, o jogo aqui é o seguinte, ó Vamos ver as instruções aqui, escondido O bicho fica assim, meio sinistro, se eu esconder na mesma cor Aqui ele me pega E aqui, morto Então eu tenho que me esconder na cor vermelha, onde tiver cor vermelha eu me escondo, beleza? Vamos lá procurar as cores então, galera Começou a choviscar, eu me escondo, ó lá, se eu encostar aqui, eu tô camuflado Ninguém me acha Vamos lá então? Então, vamos prosseguir pra dentro do jogo afora E esse jogo aqui, galera, é daqui, gente, que se começou a... A piscar alguma coisa assim Opa, opa, aí ele vem, ó Aí ele aí, ó, ele aí, passou Cara, a gente camufla mesmo, mano Vamos lá novamente, galera Eu tenho que ficar esperto que ele pode passar e voltar a qualquer momento, hein Isso, eu tenho que achar... Treze pincéis Opa, tem um ali, ó Tem um pincel aqui Deixa eu pegar ele Um pincel, cara, um ainda Tá bom Ó, já achei algo aqui no jogo Entre as pinturas tem uma greta, cara Ó, que beleza E aí? Eu tenho que achar, tem que achar uma peça pra pôr aqui, mano Pra abrir a porta Tá bom, mas já sabemos o que é que tem ali Vamos circular Vamos achar mais... Opa, opa Vamos achar mais pincéis, hein Esse jogo aqui eu tenho que achar pincéis pra conseguir sair dele, cara Isso, menino Vamos entrar pra essas portas aqui Por enquanto, tá... Eu só vi uma menina aqui de azul, cara Não sei como é a se tornou, não Ela deve estar mais adiantada Dá um pincel aqui, ó Beleza, peguei dois pincéis Dois pincéis Vamos lá Se eu conseguir encontrar treze pincéis Eu vou ser um mega vencedor Mas que coisa que vai ser difícil é achar treze pincéis aqui, tá Peraí Aqui tem algum Ah, tem uma escada aqui, mano Ó, tá parecendo com esse desenho 2D, cara Não dá pra entender nada Ah, eu tenho que... O que eu faço pra passar pra lá? Eu tenho que tomar um jeito de passar pra lá Mas aqui não tem nada que me ajude Ih, não tem uma escadinha, tem nada Eu vou pular aqui, eu vou cair lá embaixo, ó Ih Que eu imaginei Tá bom Não tem problema Vamos continuando Que assim nós vamos achando Os tais pincéis Para eu conseguir escapar Eu tô caçando a turminha também Tô vendo quase ninguém aqui Esse jogo aqui eu tô mais confiante De que é o outro, mano Opa, opa, opa Chuviscou Chuviscou, cadê ele? Aí ele ali, ó Aí ele ali Gente, não pode... Opa, volta, volta Cara do céu Ele passou aqui, olha lá Passou lá, ó Será que dá pra entrar aqui? Ah, eu preciso de uma chave também Todos os lugares que eu tô vendo aqui Eu preciso de alguma coisa Pra conseguir escapar Ah, mais um pincel Uh Foi em cima de outro pincel Tá ótimo Olha lá, três pincéis Eu não tô conseguindo nem rodar no labirinto Ah, tem outra greta aqui, ó Ah, é o mesmo lugar que eu vim? Brincadeira Aí, ó Tem que fazer alguma coisa aqui, mano Mas Tem que achar um papel ali, ó Agora que eu vi Se eu quiser usar aquela parte ali Eu tenho que achar um papel Vamos embora, minha gente Aqui eu preciso de chave Eu acho que eu tenho que passar E ir mais longe Aí vai, mas esconde aqui, cara Começou a chuviscar Aí ele vem Aí, pega você, menino Ó O menino é doido, mano Vai pra frente Opa, opa, opa Vem cá, pincel Achei mais um Ele tá passando por aqui O bom que dá um sinal, né, cara Começou a chuviscar Você sabe que ele tá na área Ó, tem uma greta aqui Tem uma greta Tem uma greta Tem que ficar ali Cara Ah, aqui é aquele lugar que eu tava Só que eu tô ao contrário Agora eu tô do lado de dentro, ó Eu preciso de chave de fenda Eu preciso aqui, ó Verde Clique para abrir Deixa eu ver se dá pra abrir Ó Encontre o balde certo Ih, eu preciso de verde Não tem Esse jogo parece ser muito grande Complicado, tá? Complicadíssimo de sair dele aqui, ó Ó Eu tô com fé que eu vou achar mais pincéis, hein Eu só tenho que saber Como eu passo esse labirinto Como eu abro Eu tinha que conseguir achar cores, cara Diferente Será que se eu voltar na zona segura Eu consigo achar? Ó, aqui Aqui é a saída, ó Eu decidi 13 Por enquanto eu só tenho 4 Isso, isso Será que eu posso ir clicando aqui Que eu vou achar uma saída, mano? Ó, tem uma escadinha aqui Isso aqui eu não sabia, não É novo Deixa eu dar uma olhada Tomara que... Ah Uh, mais um pincel, ó Mais um pincel Mas não, mais cinco pincéis Ah, aqui é um mapa, ó Parece que eu consigo chegar até a saída Mas é complicado, mano Vamos voltar lá Uh Cara Ô, ô, ô Tá por aqui, tá por aqui Eu tô vendo patas dele, mano Sai, menina Vai te pegar Eu fui em cima da menina Cara do céu Ó, essa menina aqui Já conseguiu ficar verde, olha Gostei Vamos Ao contrário de onde o monstrão tá, mano Isso, mano Menina Você tem a senha Ai, meu Deus do céu Se esconde Ah Cadê ele? Cara, ele aqui, ó Acho que ele ia pegar a menina Volta pra aqui Nosso Deus É, vem em cima de mim, ó Vai Vai, vai do Batista Ih Camuflei na frente dele Deixa eu vir pra cá Chave rosa Ó, eu tô em locais diferentes Eu não tinha passado Ah, não Tinha assim, ó Cinco de treze É, menina Esse tem aqui É complicado achar os pincéis, tá Isso Vamos lá Vamos lá Ah, eu já passei por aqui, já, ó Brincadeira Não tem nada de mais aqui pra nós Já fui por ali também Como eu tô precisando achar mais coisas nesse jogo, cara Todo mundo tá achando, só eu que não Vô lá, vô lá, vô lá As patinhas dele, tá por aqui, ó Opa Essa porta azul Eu tinha entrado aqui? Ó Só entra de um lado e sai do outro Ih, aqui também Tem uma greta Ah, eu já entrei também Vai precisar da marreta Eu não tenho marreta Eu não tô conseguindo falar mais nada Não tô conseguindo fazer nada, né Galera, eu não consegui trocar meu balde de tinta Deixa eu voltar pra cá Ó Deveria ter uma opção pra me trocar meu balde pra outra cor Pra conseguir entrar nos outros lugares, né Mas tem jeito não, mano É só o vermelhinho mesmo que Eu tenho condições de ter aqui Deixa eu ver Não tem jeito É, galera Então é isso aí Vamos ficar por aqui, né Tentei, tentei aqui Mas não consegui sair nada Vou aprender mais sobre esse jogo Mas ele é legal, mano Só tem que achar tudo, né Olha o monstro aí, ó Vou deixar ser pego por ele Cadê ele? Vou tentar correr, né Ei, monstrão Cadê você? As patinhas dele Vai deixar um marco no chão, ó Será que ele sabe onde que tá os outros? Pode ser que ele saiba, ó Olha lá, ó Olha, não me pegou não, cara Ele é solso Ó, fugir dele, ó Beleza Galera, não ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima É difícil achar essas 15 chaves, tá? Achei 13, né? Achei 5 Foi difícil Tchau, gente Até a próxima